8 horas da manhã, muito bom dia pra você, hoje é sexta-feira, dia 20 de julho, tá no ar mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, pelo nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação e nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha pra você. Vamos começar o programa de hoje mostrando o tempo, na manhã desta sexta-feira, nas imagens do azulino Márcio Andrei e hoje ele está feliz da vida porque hoje tem jogão. O CSA enfrenta o Fortaleza hoje à noite, quem será que vai ser o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro? E eu quero aproveitar e dizer pra vocês que o TV Mar News é um oferecimento de Ap Vida, na telinha Ap Vida pra você. Quero aproveitar também e mandar um grande beijo para o Júnior Dantas, jornalista de mão cheia lá de Penedo, cidade maravilhosa, uma das mais bonitas do Brasil. E um beijo também especial ao nosso querido repórter Fernando Palmeira. Voltou das férias, está ainda mais bonito e é ele que abre o nosso programa trazendo a matéria sobre a jornada adobe, não é isso meu querido? É o Videlã, o Videlã é que o Fernando está tão bonito que ele está ofuscando até o Videlã. Então vamos ver detalhes desta jornada adobe com o nosso querido Videlã Araújo. Bom dia pra você que chegou agora à telinha da TV Mar. Veja. Nós estamos no bairro Farol, já aqui no posto de tecnologia avançada do Senac, acontece neste final de semana mais um evento. Olha aí, um evento importante pra galera que tem o intuito principalmente de trabalhar com marketing e envolver uma condição bem mais arrojada para o trabalho com bandas. Estamos falando da jornada adobe e vamos conversar a respeito primeiramente desse assunto, o que é que representa e o que traz como importante para os alunos do Senac, o Felipe Ditt, que é gerente do posto avançado de tecnologia do Senac Alagoza, explica pra gente a importância dos alunos, esses que participaram, que se inscreveram aqui no Senac, que tem uma base muito, mas muito inovadora para poder proporcionar durante três dias essa troca de conhecimento. Claro, Videlã. É mais uma novidade que o Senac traz, não só para os alunos internos, mas para a população em geral. E é uma novidade única. Isso acontece ano após ano. E a jornada adobe, nesse formato que traz para 2018, traz de uma maneira diferenciada o projeto Gravando Bandas, que é um projeto já consolidado a nível nacional pelo Derek, que é o instrutor que vai estar ministrando o curso ao longo do final de semana. Então, o Senac disponibiliza, mais uma vez, toda a sua infraestrutura para que o treinamento aconteça da melhor forma possível e que o processo de ensino aprendizado, ele também ocorra sem nenhuma intercorrência e com a qualidade que o programa, que o projeto, ele espera. Dá para perceber aqui, Felipe, que a base no qual estamos agora, ela oferece toda uma tecnologia para que o aluno possa desenvolver, ou seja, condições de trabalho todos terão, né? Condições de trabalho que não é vista facilmente aqui no Nordeste. Então, nós temos um laboratório repleto de IMEX, voltado para a área de editoração de vídeo digital e de design, que vai estar aí disponível, que já está disponível, né? Para a população marceloense e vai estar também sendo disponibilizada para o trabalho, para o treinamento aí Gravando Bandas, que faz parte da jornada adobe 2018. E é por isso que nós vamos conversar, Felipe, muito obrigado. Vamos conversar agora com o Dereck Borba, ele que é idealizador da jornada adobe e vai ser instrutor também durante esses três dias do trabalho, junto toda rapaziada, né? A mulherada também presente, até porque a mulherada tem acompanhado também, tem crescido muito esse mercado. Gostaria que você falasse primeiramente, parabenizar pelo trabalho, Dereck, o que é a jornada adobe em si? Certo. Obrigado pela oportunidade aí, Felipe, também do Senac. A jornada adobe é uma série de treinamentos, a gente realiza desde 2003, mas desde então eu só organizava os treinamentos, então agora eu consigo ministrar os treinamentos. E dentro da jornada adobe, né, que nasceu com o intuito de dar treinamentos nas áreas de design, nas áreas de vídeo, na área de web, realmente, eu comecei a dar um curso chamado Gravando Banas, que tinha o intuito de ajudar as banas e passar todo o conhecimento que eu tinha no audiovisual em três dias. Só que esse treinamento cresceu muito, a gente conseguiu ajudar várias bandas, a gente trabalhou com bandas consagradas como o CPM22, NX0, Raimundos, Angra, várias bandas bem legais, então, pra gente é orgulho muito legal poder voltar pra Maceió, porque esse treinamento, ele nasceu em Maceió, então, é muito gratificante poder realizar ele novamente aqui no Estado. Faz aí, então, o serviço, aproveita o nosso espaço, convida a galera pra que ainda não se inscreveu, o que é que é preciso fazer, custos, inclusive, para esses três dias de muito conhecimento. É, galera, se você não conhece o Gravando Banas, se puder entrar no site, gravandobanas.com.br, até pra conhecer, se você não pode participar do projeto, enfim, mas é legal conhecer, sabe, eu tenho uma enorme satisfação de voltar pra Maceió, trazer esse treinamento e, assim, eu fico um pouco triste, de certa forma, porque a maioria das pessoas vem de outros estados, por exemplo, os alunos são, a maioria de Recife, tem gente que vem do Pará, tem gente que vem de outros lugares e a gente traz junto ao Senac essa estrutura de laboratório que não tem no Brasil, né, não tem, eu realmente viajo o Brasil inteiro, 18 máquinas iMac, 27 polegadas, enfim, parte técnica não existe, então é uma oportunidade única, né, porque às vezes a gente fica reclamando, né, a nossa cidade não tem isso, ah, isso não tem capacitação, tem que sair pra fora e não, tem um negócio muito legal acontecendo aqui e seria legal as pessoas saberem que existe isso, assim, né, e tiverem interesse também em participar e se profissionalizar e participar de uma experiência muito bacana. Qual o valor? Cara, o valor é R$ 899, mas com o cupom de desconto que a gente tem com o Senac o treinamento vai para R$ 600 e poucos reais e fora isso tem o certificado oficial da Adobe também, que a gente tem a única empresa que pode emitir o certificado diretamente que vem de São Francisco, né, não é só um centro de treinamento autorizado, mas é um certificado que abre as portas aí pra quem quer entrar no mercado de trabalho e já é um cartão de visita absurdo aí no mercado. Imagens de Chico Nogueira, Vida Nara hoje. Para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, ótima oportunidade, muito obrigado ao nosso querido Vida Nara hoje. Gente, já são 8 horas e 7 minutos, ontem nós mostramos alguns dos detalhes da 70ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E dando continuidade a essa cobertura especial, hoje nós trouxemos aqui com muito prazer a Isabel Barcelos, ela que é analista da Unidade de Soluções e Educação Empreendedora do SEBRAE. E o SEBRAE também participa com 3 espaços. É isso mesmo, Isabel, muito bom dia. Muito importante esse evento e acho que ele ganha ainda mais importância com a presença do SEBRAE. Muito bom dia. Bom dia. O SEBRAE está participando com 3 espaços nesse evento. Um no SBPC Jovem, que está com um espaço lá bem lúdico, onde a gente vai fazer palestras direcionadas ao público jovem, além de professores, coordenadores, porque é um evento acadêmico de Ciência e Tecnologia, onde o foco principal no nosso stand, nesse espaço, são os jovens do ensino médio e do ensino superior, onde a gente está trazendo várias palestras, performances, então vai ser um espaço bem bacana, bem lúdico, onde a gente convida todas as classes estudantis, seja do ensino médio, escola pública, privada, para participar, e os professores que agendem essas visitas, as palestras que estão no site da SBPC, para nos visitar e compartilhar, aproveitar um momento de muito conhecimento em termos de Ciência e Tecnologia que o SEBRAE está proporcionando numa linguagem bem jovem, relacionada diretamente para esse público. O outro espaço, que é um espaço institucional, onde a gente vai fazer os atendimentos e também tratar um pouco da sustentabilidade, como que o seu empresário deve tratar a sua empresa com foco na sustentabilidade, na responsabilidade social, e o outro empólio, o SEBRAE, onde vão estar os food trucks, artesanato, um espaço assim, uma vitrine do SEBRAE também com foco na sustentabilidade e responsabilidade social. Puxa vida, olha aí que atração muito bacana, o SEBRAE participando, e quem está em casa pode estar falando, Maura, eu não estou sabendo de nada o que está acontecendo, então, vou dizer para vocês, acontece a partir, a sessão solene é no domingo, mas a partir de segunda-feira, né, Isabel? Segunda-feira. Começa essa reunião, que é o principal encontro da ciência na América Latina, e a nossa querida Lagoas está sediando essa que é a 70ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. De tudo isso que vocês vão mostrar, Isabel, qualquer um pode chegar, claro que tem a questão, como você disse, de agendamento para as escolas, para os estudantes, mas é bom a gente frisar isso, né, é um evento aberto. É um evento aberto ao público, a gente fala na questão do agendamento das escolas, porque os espaços são pequenos, o espaço do SEBRAE acomoda sentados 25 pessoas. Então, se as escolas chegarem todas ao mesmo tempo, corre o risco de não poder aproveitar aquela palestra. Então, dentro do site tem uma programação que a escola pode se programar, né, programar a sua visita com os alunos para aquela palestra específica, não só do SEBRAE, como todo o espaço da área, da tenda do conhecimento, que é a nossa arena de ideias, mas tem o experimental, que é também um espaço da Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde vai apresentar os melhores projetos das escolas públicas. Olha que legal! Que durante o ano eles fazem uma seleção, né, desses projetos na área científica, e esses melhores projetos estão sendo expostos nesse espaço, que é coladinho ao nosso espaço lá na arena do conhecimento. Então, assim, uma oportunidade bem bacana para as escolas levar o que está sendo de mais atualizado na área de Ciência e Tecnologia, na rede pública, na rede particular. Então, a gente tem a participação em outros ambientes, das instituições de ensino superior, né, das agências de fomento, de todos os ministérios, tudo que está ligado à Ciência e Tecnologia. Então, para esse aluno hoje, ensino médio, que está bem antenado na questão tecnológica, é uma oportunidade de ele ver realmente o que está acontecendo e servir esses meninos que estão com esses projetos, de servir como estímulo para eles, na perspectiva que eles podem inovar, que eles podem ter ideias e que podem virar negócios, né, e fazer disso uma grande oportunidade para a vida deles. O SEBRAE está apoiando já projetos de alunos que vêm do ensino médio, né, com essas ideias para que a gente possa fomentar mesmo, para que não passe, que não fique só no âmbito da escola, que aquilo ali ele pode fazer aquilo um meio de vida, que ele pode ser um grande profissional, um grande empresário, pode ser também um investidor na área tecnológica. Então, todo esse espaço está bem lá, está bem bacana, está bem na linguagem jovem mesmo. Então, é uma oportunidade para as escolas, né, levarem seus alunos. A gente tem recebido muitas ligações de professores querendo saber como é que é o acesso. Então, o acesso é livre, não tem inscrição. Agora, quando for com grupos, é bom que faça o agendamento, até com a questão de organização, né, de aproveitamento desses espaços. É verdade. E o que eu acho fantástico, né, Isabel, é mostrar para esses jovens alagoanos, infelizmente, a gente sabe que o nosso Estado ainda tem indicadores ruins na área de educação, mas mostrar para eles que é possível, né. Nós temos aqui tantas iniciativas e o Sebrae, a padrinha, boa parte delas, de startups, de tecnologia, né, pura. E a gente vê aí, ontem mesmo a professora destacava aqui uma questão muito interessante da primeira patente nacional obtida ontem. Nós recebemos aqui ontem a notícia em primeira mão e informamos aos nossos telespectadores. Então, acho que essa reunião, trazendo aí o Sebrae e tantos outros parceiros, realmente é uma espécie de mola propulsora desse desenvolvimento tão esperado. E mostra para esses jovens, né, Isabel, que é possível, né, é possível. Nós temos já exemplos aqui no Estado de alunos que saíram do ensino médio, que vêm participando dessas competições, né, que são dentro das escolas, e depois eles participam a nível estadual e vão hoje para o exterior apresentar projetos, né. Nós temos, assim, vários exemplos aqui, inclusive escolas públicas dos municípios, né, de alunos que já foram para a Inglaterra, foram para Portugal, que já ganharam bolsa, para apresentar esses projetos que saíram de dentro da escola. Então, hoje o aluno que realmente estiver disposto, né, a ter uma vida profissional, competente, tem uma ideia bacana, porque eles pensam coisas que a gente nem... Às vezes são coisas tão corriqueiras, tão básicas, e que nós, né, mas, assim, com outras preocupações, não estamos ligados naquelas problemáticas que são deles, né, especificamente dos jovens. Eles criam aplicativos, criam produtos, criam serviços, que a gente pensava, poxa, como é que a gente não pensou nisso antes? E que facilitam muito a vida da gente, né. Então, assim, nesse espaço, assim, do SBPC Jovem, tanto de todo o movimento que está acontecendo dentro da universidade, com a SBPC Educação e outros espaços que estão lá e outros parceiros, é uma grande mostra do que o Estado de Alagoas tem de bom e de melhor, que, infelizmente, muitas vezes, não é divulgado, não é levado lá para fora. Internamente mesmo, nós, alagoanos, não sabemos de tanta riqueza que nós já temos nessa área de tecnologia aqui no nosso Estado. Isso tem que dar visibilidade, tem que mostrar. Então, o fato da SBPC estar aqui em Alagoas é uma grande oportunidade para mostrar isso para o Brasil e para o mundo da riqueza que nós temos aqui nessa área tecnológica. Que bacana, gente. Para você que está chegando agora à telinha da TV Mar, eu estou conversando com a Isabel Barcelos, ela que é analista da Unidade de Soluções e Educação Empreendedora do SEBRAE. E a gente está falando justamente da presença do SEBRAE durante essa reunião, que é fundamental. E eu tenho certeza, viu, Isabel, eu acho que você concorda comigo que essa reunião deixa um legado para o nosso Estado. e acho que em relação a isso não resta nenhuma dúvida. É, com certeza. Vai ser um marco para o Estado de Alagoas, porque a gente está trazendo muitas pessoas de fora e a gente vai ter oportunidade de, como eu falei, essa vitrine que está aí aberta para todo mundo. E as pessoas se surpreendem às vezes. Eu acho que até nós mesmo, quando assistimos uma reportagem na televisão ou ler alguma coisa de alunos, de pessoas alagoanas que estão mostrando um resultado bacana lá. Puxa vida, isso acontece no nosso Estado e ninguém divulga, ninguém sabe. Mas existe toda uma rede de empreendedorismo focada nesses projetos. São 30 instituições que estão na rede global de empreendedorismo, que a gente está fomentando empreendedorismo para o ensino médio, para as empresas, num outro aspecto de desenvolvimento local mesmo, que a gente quer mudar, quer que Maceió seja uma cidade inteligente, que seja uma cidade promissora. Então, essa rede está toda inteirada, engajada para apoiar esses projetos, cada um dentro da sua expertise. O SEBRAE na questão da gestão dos negócios, a universidade com a pesquisa. Então, a gente está, assim, todos os movimentos possíveis e imaginários estão reunidos nesse evento para que a gente realmente possa ter o progresso da ciência, como é o desejo de todo mundo prospectar novos negócios, aumentar a perspectiva do aumento da renda do nosso Estado, de geração de emprego e um futuro promissor para esses jovens, que estão aí meio que perdidos. Muito bem, gente. Olha, eu quero agradecer demais a presença da Isabel Barcelos, ela que é analista do SEBRAE. Leve um grande beijo. Olha, a Deilton, não é isso? Que está aí acompanhando aqui nos bastidores a nossa entrevista. Muito obrigado pela presença. E nós vamos fazer o seguinte, gente, um rápido intervalo. Já são 8 horas 17 minutos, mas não sai daí não, porque ainda tem muita notícia para você e tem notícias do casamento do ano. Já marcado já já os detalhes. 8 horas 18 minutos. E aí